Olá Alfa Itana, olá Alfa Itana, está começando mais um Momento INSS e hoje a super dica que a professora Lilian preparou é sobre o auxílio doença, confira. Olá você que está aí firme e forte na preparação para o INSS, coração disparado, está chegando, logo vem aí o edital, logo sai a prova. Então vamos para uma dica, auxílio doença, tome um pouco de cuidado, está gerando muita confusão na cabeça de quem está estudando. Então desde o final do ano de 2014, ali dezembro de 2014, quando nós tivemos a medida provisória 664 de 2014, tivemos diversas modificações dentro da Previdência Social. A medida provisória, como o nome já fala, ela é provisória, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. A medida provisória, ela é elaborada por ato do Presidente da República. Então ela fez, lançou aí algumas medidas, algumas alterações, só que precisa da apreciação do Congresso e o Congresso aprovar ou não o que está na medida. Se o Congresso não aprova o que está na medida, volta a ser tudo como era antes. A medida provisória, ela foi convertida, foi convalidada pela Lei 13.135 de 2015, o que está gerando confusão com relação ao auxílio doença, principalmente. O empregado, ele vai receber o auxílio doença a partir do 31º dia ou a partir do 16º dia? Pela medida provisória, enquanto a medida ficou vigente, seria a partir do 31º dia. A empresa pagaria os 30 primeiros dias de afastamento do empregado e a partir do 31º dia, aí sim ele teria direito ao benefício do auxílio doença. Porém, essa regra não foi convalidada pelo Congresso e voltou a ser tudo como era antes. Portanto, o que vai cair na sua prova? O que está valendo? 16º dia. Então, essa lei não recepcionou essa regra da medida provisória. Toma cuidado, esqueça as regras da medida provisória, porque a medida provisória está revogada. Ela não está valendo mais. Então, não se preocupa mais com a medida provisória. As alterações já estão na lei 8.212, na 8.213, já foi modificado. Aí, se surgiu alguma dúvida, eu achei que tem. A lei aqui já foi alterando os artigos da lei 8.213 e não foi convalidado os 30 dias que a empresa paga. Então, a medida tentou até ampliar esse tempinho. Isso não foi aceito pelo Congresso e volta a ser tudo como era antes. Portanto, o empregado hoje tem direito ao auxílio doença a partir do 16º dia de afastamento, pagando a empresa os 15 primeiros dias. Perfeito? Então, fique atento, não gera mais confusão aí na sua cabeça com relação ao início deste benefício por incapacidade. Perfeito? Bons estudos para você. Nos vemos numa próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho